Ele faz vencer Ele faz vencer Ele diz assim É tudo dele É por ele É pra ele É com ele É tudo dele Estou aqui por ele E adorava ele A promessa é dele Que só me foi dele E não comprovar Só o que ele faz Vai reclamar Com ele É tudo dele É tudo dele É tudo dele Tchau, tchau